Fala aí pessoal do YouTube do nosso canal, eu sou o Eduardo, eu sou o Alessandri e estamos aqui agora com o Rise of Tomb Raider. É isso aí, mais um detonado aí no nosso canal. Estamos com Tomb Raider e também tem o Quantum Break. Comecei a fazer tudo do Castlevania e tem o Gears of War também aqui. Que não é um detonado, mas já é o terceiro vídeo. A gente vai lançando aí, aos poucos, mas a prioridade é o Quantum Break, Tomb Raider e o Castlevania. Beleza, vamos ver aí. Load, como sempre, o inimigo dos jogos atuais é o Load. É, isso é verdade. Antigamente eu acho que era pior, hein? Na época do Play 1, tinha uns jogos no Play 1 que demorava. E agora a gente vai relembrar um pouquinho, né? É. Eita, jogou. Eita. Vamos com uma metralha. Deixa eu lembrar aqui. Aqui é a da visão. Aqui é pra bater. Beleza. Bem, é pra esquivar? Ah, com que? Eu não lembro. É, né? Essas ruínas são incríveis. Tá tremendo aqui. É, ela tá destruindo tudo bem. Ah, não. Parece que tem uns caras ali, hein? Eita, e eu acho que aí o bicho vai pegar, viu? Garoto. Eu vou começar bem. Ah, tem um negócio aqui. Tá lá, velho, lá. A fonte tem que estar aqui embaixo, em algum lugar. A gente vai fazer a realidade, já. Vou pegar aquele carro lá. Vou pegar aquele carro lá. Primeiro. Vem cá, né? Aí ele saiu. Vou pegar aquele carro lá. Vai pegar, tá sozinho. Eu acho que na hora de... É, que tem que apertar uma mão na hora. Parece que é o meu ali, né? Tá bom. Melhor jogar lá longe, ó. Aí esse daqui eu tento... É, você deixei de dar uma... Dá pra lá. Não é isso aí, tá bom. Não é isso aí. Uh, caramba. Não é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Joga lá. Lá. Lá mesmo? É. Porque lá só jogou uma fumaça, né? Ah, já chamou a galera. Pega, pega. Garoto. O cara. Vem, 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 vem. Fica aqui. Olha lá. Aê. 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 Vai vir. Vai vir. É o X. Aê garoto. Vamo recupera mesmo. Vai, 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 vai. Recupera, recupera. Ah, tem alguma coisa pra cá, gente. Não é ideia. Fugira, né? A gente nem vê se tinha melhorias pra fazer. Nem vê. A gente vê. Não é nada. Não é nada. Vamo lá. Acho que ela não foi, hein? Agora foi. Foi. Não tem nada pra pegar aqui. Tenho. Tem mais aí. Acerte na lógica pra ver. Não é lógica. Vai lá ver o X. Ah, pergou tudo. Vai lá. Não pode. Acho que tem munição ali, ó. Ali, ó. De verde, né? A gente. Aqui embaixo, né? Ah, já tá cheio, já. A munição. Carregada. Ixi, tem alguma coisa ali, ó. Sai de uma fumaça ali, ó. Escutindo tudo. Escutindo tudo. Escutindo. Escutindo tudo. Isso aqui. Nossa. Nós, no fundo. Temos aqui ó. Você quer pra lá, né. Não é. Eita. Mas tem coisa ali, hein? Não. Ah, tem uma coisa ali de flash, né. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu não sei o que é isso aí eu acho que agora vai ser o momento de Eita, mano, é muito importante que respondam aos seus comunicados. Se quiserem ler, pause o vídeo. A gente já parou aqui, ó. Camaradas, olha esse cenário, camaradas. O negócio é bom, hein? Acho que aqui já dá pra se soltar, né? Vamos lá. Alguém tentou passar por essa porta antes. E não conseguia. Aqui agora. Isso parece que ele tem um negócio dentro. Vira mais. Parece som de bezel agora, vai ser. Descobri como puxar isso aí. Não dá uma lógica pra ele. Pra lá, pra lá. Então tem que ir aí, ó. Subir aqui. Tem que pular. Ei, garotinha. Tem que ter coragem, né? Tem que fazer pra ir aí. O camão vai se caindo. Nossa. Tem que pular. 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 Tem que ir pra algum lugar. Destruímos o carro. Vamos embora com o carro. A gente tem que subir o carro mesmo, né? Tem que pular. Tem que pular dali, ó. Isso. Tá aqui, ó. Corrinha. Vai, minha filha. Já tô falando de pular faz tempo já. Aí, garota. E não tem ninguém aqui? Não, agora é a sessão. Filha, o que é pra fazer? Pra empurrar? Acho que é. Tá. Aí você vai lá. Você acorda ali? Vai lá onde tem a corda lá. Aqui, né? Eu acho que tem que prender agora. Não, prender. Aí não. Abaixo? Puxar o carro? Puxar o carro. Puxar o carro. Aí, agora você tá puxando. Aí, puxa. 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 Não, isso não vai cortar. Desce lá embaixo, lá. Vê lá o que tem lá embaixo, lá. Desce lá embaixo, é bom. Puxa. Acho que vai ter que ser aqui mesmo. Assim, ó. Lá. É, lá em cima. Acho que é alguma coisa assim. Puxa, sei lá. Acho que é isso aqui. É isso aqui. Bicho é forte, hein? Não, não. Tô, ó. Tô. Ó. Ah, acho que... Tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. agora eu salto com o B B B isso é corta? não, não, corta não isso, corta, porque ela vai empurrar o caminhão aí o caminhão vai descer, vai pôr peso e vai quebrar uma parte não é isso? vai vai, vai vai, vai vai vamo sai daí quer mover? eita mano vai seguir aí e agora? vamos pra lá, pro outro lado e será que tem que subir aqui? não, do lado não, do lado não, do lado tem uma coisa ali, do lado não, 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 do lado é que é só por lá um negocinho ali espuma vai vai tá meio escuro aqui né? sinistro Airei. Olha a gente. Deixa eu comer umas palmas para baixo do chão. É. Esquerda. Eita. Tem que pular. Eita, velho. Caramba, doente nessa metralha. e aí e aí tem que matar de longe e aí a 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